Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.historia Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu vou falar pra vocês de um jogo que é pouco conhecido Mas acho que vale a pena conhecer, que é o Menara Esse jogo aqui é um jogo cooperativo Onde os jogadores tem que recriar esse templo chamado Menara Vamos ver qual é desse jogo Vou ser sincero, quando eu olhei esse jogo E eu vou ver se eu consigo colocar aí algumas fotos pra vocês De algumas jogatinas Onde você vai criar umas pilhas parecidas com essas que eu estou mostrando aí pra vocês Eu falava assim, deve ser um jogo com bastante destreza Pra você ir empilhando as coisas, equilibrando Olha, tem isso sim Mas não é só isso Esse jogo me surpreendeu muito positivamente Porque ele é extremamente estratégico Então o que acontece? Ele tem um monte de peças Não vou conseguir pegar todas aqui Que tem uns formatos aqui meio malucos Ela tem dos dois lados Tá vendo? Certo? Então o que acontece? Essas aqui são as plataformas que você tem que ir construindo E aí se você reparar Você tem aqui as cores Tá vendo? Dessas bolinhas aqui Que é onde você vai estar colocando as colunas Que é o que vem aqui Nesse saquinho Tá? Então você tem colunas de diferentes cores Tá vendo? São peças de madeira Tá? Algumas mais raras do que outras Tá? E aí cada jogador vai ter ali As suas colunas A gente tem uma reserva aqui Comum que a gente deixa na mesa Com algumas que a gente pode estar trocando Tá? E aí a grande questão é o seguinte A gente começa a partida Aí a gente pode escolher fácil, médio ou difícil Precisando chegar até uma certa altura Tá? A gente começa com três dessas peças aqui Tem algumas que são maiores Só pra mostrar Esse aqui parece um machado Tá? É... Então com... Com... Com uma certa altura que você tem que chegar E aí você tem três bloquinhos de cartas Tá? Com ações que você tem que fazer Tá? Então, por exemplo Esse aqui é o bloquinho É fácil Tá? Então ele tem ações como, por exemplo Simplesmente colocar colunas Né? Ele tem ações, por exemplo Essa que tem uma basezinha aqui Que você tem que colocar as colunas Na mesma base Tá? Às vezes são três colunas Que você tem que colocar Tá? E aí você tem as ações médias Onde você já vai ter Ações como essa aqui Que você tem que completar Um piso Tá? E a questão é o seguinte Toda vez que você completa um piso Você tem que colocar Uma nova... Um novo... Uma nova peça Daquelas de plataforma Só que você não é obrigado A colocar aquela peça Exatamente em cima do lugar Que você fechou Você pode colocar em qualquer lugar Tá? E a gente tem esses difíceis aqui Que ele inclusive tem algumas ações Por exemplo De você tirar Colunas E passar para andares superiores Tá? É... É... Tem essa daqui Que em particular É bem difícil Que é você tirar um piso E passar ele para cima Tá? Então assim O que acontece? Na sua vez Você vai escolher uma pilha dessas Para tirar a carta Tá? E quando você faz isso Você tem que ter ciência Que se... Se você não conseguir fazer aquela ação Ou seja Se ele falar para você tirar É... Colunas de baixo Passar para cima Você não conseguir Aquela carta Ela... Ela vai aumentar um andar É... 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 No seu objetivo final Então se você tinha que chegar no terceiro andar Agora você tem que chegar no quarto Então você tem que escolher O momento muito certinho De quando você vai explorar E ir construindo É... 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 O seu templo ali De forma que você consiga ir gerenciando A cor das colunas Né? Essa questão de você ter colunas É... Ter locais vazios Para você poder passar para baixo Tá? Então assim Até mesmo Por exemplo Se você pegar É... Essa peça aqui Ó E você olhar aqui Ó Ela tem... É... Onde estão as bolinhas De um lado e do outro E você vê que é diferente Tá? Então o próprio centro de gravidade De onde isso daqui vai ficar Onde que vai ter mais peso Ou menos Isso aqui também Você tem que gerenciar Porque dependendo da carta Ela tem por exemplo Essas duas bolinhas pretas Aqui ó Que se você... Se na sua última jogada Saiu essa Você tem que botar Essa parte escura É... 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 Pra cima Né? Se tiver as duas claras Você tem que botar A parte mais clara Pra cima Se tiver Uma de cada cor Aí você escolhe Então até isso Você tem que gerenciar É... Você tem a pilha de peças Você sabe qual vai ser a próxima Então é um jogo Muito divertido Muito estratégico Eu adorei Então fica a dica aí Tá? Não sei se hoje É um jogo muito fácil de achar Eu... Eu custei um pouco Pra encontrar ele Mas fica a dica aí Menara Esse aqui ó Merece o meu carimbo Diferentoso Certo? Muitas e muitas vezes Porque esse aqui É muito diferente E muito divertido Certo? Abração Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri